Quem era Pablo Picasso? Ele nasceu em Málaga, uma cidadezinha da Espanha. Com 15 anos ele se mudou para Barcelona, porque o pai dele era professor de artes, ele foi contratado para trabalhar em uma escola em Barcelona. A economia da região estava crescendo bastante e era um momento em que tinha muitas manifestações políticas acontecendo em Barcelona. E Picasso adorou essa energia, tinha tudo a ver com essa inquietude do adolescente Pablo Picasso. E aí o seu pai começou a dar aulas na Escola de Belas Artes, já sabendo sobre as habilidades do filho, apresentou o seu filho, que logo foi para uma classe mais avançada. Lá ele frequentava cafés, ele descobriu o mundo. Com 16 anos ele foi para Madrid estudar em uma outra escola para desenvolver várias aptidões. Lá ele acabou conhecendo as obras de Velasquez, Goias, grandes inspirações para ele. Só que Madrid não tinha essa mesma vivacidade de Barcelona. A academia era muito chata para ele. Picasso sempre foi muito intenso. Tem um relato que o filho dele diz que Picasso adorava toradas. Para ele era como um baile entre a fera e o herói. Um baile que acabava com morte. Ele era também extremamente competitivo com os contemporâneos e também com os mestres antigos. E ele queria desde cedo fincar o seu espaço. Ele abandonou a academia porque ele via que tinha que seguir padrões, regras que não tinham nada a ver com ele. E ele não acreditava na forma que era ensinado. E até mesmo seu pai, que era também um artista, era vítima dessas regras. E ele não queria, de forma alguma, ser parecido com o pai dele. Ele achava que toda essa criatividade dele estava sendo muito reprimida. No livro do Simon Chama, ele relata que o Picasso não sabia o que ele queria da arte. Mas ele sabia o que ele não queria. Para ele, a arte moderna só era moderna porque negava todo o passado. Mas não era diferente na sua essência, nem na sua técnica, na forma de criar. Além do mais, eram quadros pintados para ricos e uma arte forjada para controlar o povo. Só que Picasso não tinha nem 21 anos quando fez a sua primeira exposição em Paris. Promovida por um marchand super importante. Ele não tinha nem obras suficientes para expor. Ele entrou num ritmo de trabalho alucinante. Mas no final, a exposição deu certo. Ele vendeu mais da metade das obras. Porém, ele teve um problema pessoal logo depois. Que foi um grande amigo dele, com quem ele dividia um apartamento, acabou se suicidando. E o Picasso ficou muito deprimido. E as suas obras acabaram mudando. Isso influenciou demais a forma de criação dele. Foi uma época que as obras dele ficaram azuis. Então, ele acabou voltando para Barcelona, para dar um tempo. Mas depois ele se recuperou e acabou voltando para Paris. Mas os franceses não tratavam ele muito bem. Tratavam ele com uma certa indiferença. Isso deixava ele muito furioso. Ele deixava ele louco. Só enxergavam um homem baixinho, moreno, que falava muito mal o francês. Picasso considerava o Henri Matisse um grande concorrente. As obras de Henri Matisse eram originais. E estavam fazendo o que Picasso queria fazer, que era quebrar padrões. Além disso, Matisse era extremamente inteligente. Ele conseguia falar de coisas interessantes por horas. E Picasso só conseguia falar meia dúzia de palavras em francês. Além do mais, todos diziam que Matisse era o grande pintor da Europa. Isso deixava Pablo Picasso louco, enlouquecido. Então ele decidiu superar Matisse e disse Eu vou fazer algo muito mais selvagem e muito mais louco. E ele já estava num processo de criar algo novo. E ele estava pensando no quê? Qual que seria essa inspiração? Então ele encontrou o Henri Matisse, que estava com uma peça de origem africana na mão. Picasso pediu para olhar, pegou a peça na mão, olhou, devolveu e saiu correndo. Foi para casa e começou a criar o que ele acreditava ser algo único. Era a inspiração que faltava. A gente está falando aqui do quadro Mademoiselles da Avignon. Quando terminou, ele sabia que não seria aceito pelos conservadores. Possivelmente não seria aceito. Mas ele acreditava que seus amigos entenderiam essa inovação. Então ele testou, chamou algumas pessoas para estar olhando essa obra. E quando as pessoas olharam, essas pessoas que ele convidou viram essa obra, eles detestaram, acharam horroroso, de péssimo gosto. Claro que ele ficou muito triste, porque ele tinha esperança, muita esperança nessa criação. E eles acharam o quadro inspirado em um bordel muito selvagem. As mulheres um tanto agressivas, a postura delas também chocava. As máscaras, era algo muito perturbador. Completamente diferente de tudo que eles tinham visto. E aí, Picasso acabou guardando esse quadro por anos. Mas ele acabou encontrando um companheiro que viu algo especial, que foi Georges Brach, que gostou desse trabalho. E eles começaram a desenvolver o que seria o cubismo. E no cubismo, após muitos e muitos estudos, eles encontraram uma forma de romper esses padrões desde o Renascimento. E de tudo que haviam criado desde então. A gente está falando realmente de uma quebra de padrões de séculos. E aí a gente tem a Garota com o Bandolim e Majoli, que é inspirado na musa Marcelle Humbert. Foi um momento muito importante dessa criação, da criação da arte mesmo. Como o próprio Picasso disse, foi um momento de exorcismo do antigo. Imagina, você criar, recriar algo que já existe muito claro, muito certo para todo mundo. E aí ele usou essa inspiração que ele tinha em Cezanne, que simplificava a imagem em formas geométricas. Ele acabou simplificando essas formas geométricas e começou a colocá-las em lugares diferentes, criando algo novo. E depois ele começou a ajustar essas formas geométricas diferentes dentro da imagem, ao ponto de se tornarem tão complexas que eram impossíveis de serem assimiladas, ou mesmo reconhecidas, ou comparadas com qualquer coisa que a gente possa conhecer. Aqui ele acabou redesconstruindo para criar algo novo, sem padrões, sem regras, somente pelo prazer de criar e recriar. Como sempre, ou infelizmente, na maioria das histórias, mesmo atingindo o sucesso, seu pai via ele como uma decepção. Acreditava que ele seria um grande artista, que daria aulas, mas se tornou um cubista. Não só quebrava regras, como também criava novas. E para o pai, que era extremamente tradicionalista, o que Picasso estava fazendo não fazia nenhum sentido. As mulheres sempre fizeram parte do processo criativo de Picasso. A cada nova mulher, um novo estilo artístico. Por exemplo, enquanto ele estava com o Fernandes, ele criou a Mademoiselle de Savignon. Depois, com o Marcelo Humbert, ele criou Majoli. Quando se casou com Olga, uma aristocrata, ele começou a andar com o pessoal mais elitizado, começou a pintar quadros tradicionais. Com o tempo, ele se cansou dessa vida tradicional e acabou dizendo que não era mais cavaleiro. E aí, enquanto ele vivia um momento turbulento nesse casamento, ele conheceu surrealistas que o inspiraram a criar a partir do inconsciente. Como ele estava vivendo muito mal com a Olga, ele começou a pintar quadros contorcidos, cheios de raiva, cheios de angústia. Durante o processo criativo de Picasso, na fase em que ele conheceu os surrealistas, ele disse que pintava buscando uma expressão nova, desnuda do inútil realismo, relacionada apenas com o seu pensamento, sem se escravizar com a realidade objetiva. Nesse meio tempo, ele abordou e conheceu Marie Therese, escondido da esposa, foi uma musa, outra musa inspiradora, e encontrou uma linguagem única de abstração da forma. Não somente as mulheres inspiraram Picasso. Uma das obras mais conhecidas, sem dúvida, é Guernica, uma encomenda da Espanha para uma exposição internacional que iria se realizar em Paris. Ele fez essa obra enorme de sete metros como um protesto contra a guerra civil espanhola. Uma mulher com um filho morto no colo, um minotauro representando a agressividade humana, pessoas presas em escombros e total desespero. Outra obra bem conhecida é A Mulher Chorando, que retrata Dora, uma de suas amantes, que disputava seu amor com uma riteresse. Ao final do relacionamento, ela disse que Picasso tinha tirado tudo dela, até que não houvesse sobrado mais nada. Ele conheceu uma nova mulher, que foi Françoise, uma jovem com quem se mudou de Paris, e teve dois filhos. Inspirado por essa nova vida, ele criou alegrias de viver. Nesse novo começo, ele também começou a trabalhar com esculturas e cerâmicas. Mais uma vez, Picasso estava em busca de uma nova musa inspiradora. E a gente sabe onde isso vai dar, né? E Françoise, sua atual companheira, também. E ela disse, comigo não. Pegou seus dois filhos e, ó, foi embora. Depois de um tempo, Picasso se casou novamente com uma mulher simples da região, que cuidou dele até o fim da vida. Seu nome era Jaqueline. Aos 80 anos, ele trabalhou incansavelmente em trabalhos consagrados, como, por exemplo, o beijo, o matador. Ao fim, ele pediu um lápis e papel e faleceu desenhando, como ele queria.